Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Qual é o problema? Tá com medo de uma aranhazinha de plástico? Não tenho medo de nada! Com licença A aranha assustadora entrou ali Aqui em cima! Te peguei agora! Espera aí! Espera! O quê? Elfric! Se exterminar essa aranha Vai exterminar o futuro desse menino! Todo mundo vai achar que ele mata aranhas E nunca mais vai confiar nele! Realmente quer isso na sua consciência? Olha, nunca pensei desse jeito Menina, você mudou a minha vida! Sério? Claro que não, seus amantes de aranhas! Exterminador fora! Aqui tá a conta! Conta E aí E aí E aí E aí E aí